...correto que no setor público todos não se readequem, é isso que eu estou dizendo, todos vão ter que colaborar os três poderes, mas isso precisa ser construído ao longo da... Pega seu salário e seja o primeiro. ...para alguns de outros poderes e a partir daí nós vamos ter condições de reorganizar... A partir de agora, doa seu salário aí agora, seja o primeiro a dar exemplo. ...que ganham mais no serviço público para o enfrentamento dessa crise. Então, desculpa, presidente, só para... Então, o senhor não tem um número ainda, isso está sendo conversado... Você nunca está em nada, está sempre na gaveta. ...porque isso tem que estar dialogado com o presidente da república, que é quem deveria estar liderando esse processo... ...quem deveria não, era você, quem deveria não, você deve, que você promulga, vota as leis para ele cumprir, é você, Congresso Nacional. Não chuta a bola não, segura ela na mão, é igual a bomba, quando a bomba vai explodir, você joga para ele, segura ela você, senão ele vai amarrar ela você, quem vai morrer vai ser você. Você deve na Lava Jato, aguarda que tu verá, você vai pagar essa conta, bandido. ...nossa despesa cresceu abaixo da inflação, só no último ano, porque teve um aumento do teto salarial dos servidores... O foco é coronavírus. ...mas a gente vem trabalhando, nós inclusive estamos trabalhando cortes... ...o cenário é hoje. ...que nós vamos conseguir cortar ainda esse ano, para que a gente possa já começar a dar nossa contribuição nesse debate. Presidente, boa noite, está sendo discutido um texto, uma PEC, que o senhor chamou para orçamento de guerra. Queria saber, em que linha que está essa proposta, se o texto já está em dia de ser concluído, e uma previsão de votação. Olha, eu acho que hoje eu consigo terminar de fechar um texto, estou ouvindo algumas pessoas, alguns políticos, alguns quadros... ...nome feio e políticos, nome alegre, cidadãos e cidadãs, brasileiros e brasileiras, política desgraça da nossa pátria amada Brasil. ...não é um debate importante, no nosso campo de centro-direita também, os deputados querem conhecer o texto para ter opinião, claro... ...mas eu estou confiante que a gente pode... ...quero ver o 64 do PT, deputados federais, se vão votar contra ou a favor, lista eles, passa para mim... ...na próxima semana, nesse ambiente... E os debates deles também, passa para mim, eu quero ouvir... ...que a gente possa tentar avançar e dar as condições para que o governo federal, de uma vez, de forma definitiva, possa começar a entender que a segregação do orçamento nos obriga a construir soluções de gastos públicos... Estamos? Não, você está. Você está trabalhando em corte de gastos, eu estou fora dessa. ...a ideia é a partir do Legislativo... ...eu não votei em você... ...quando nós tivermos isso organizado, a minha intenção é que todos os líderes de partidos que apoiaram, que apoiem a iniciativa, que todos possam assinar a PEC em conjunto... ...presidente, boa tarde, em relação ao plano Mansueto... Eu conheço inimigo pelo olho, eu tenho facilidade para isso... ...que terminar a construção desse texto amanhã, né? Até quinta-feira. Foi o que o secretário Mansueto me pediu. Como é que está isso? O Ministério da Economia está participando, governadores... ...e a gente consegue votar isso essa semana? Olha, eu acho... Essa semana é difícil, porque o Mansueto só termina de organizar a parte dele, das demandas que vieram dos governadores amanhã... ...então eu preciso olhar com ele amanhã e depois encaminhar aos partidos... ...então não é fácil, um tema que não é simples... ...mas hoje eu tive uma reunião com os governadores e essa foi uma pauta... Ah, você esteve lá hoje, né, bandido? Conta para nós o que vocês combinaram lá, bandido... ...porque todos os partidos, ou a maioria dos partidos, tem governadores... ...então vai ser importante... É um complô, né, bandido? ...em aprovar o projeto de lei, que se chama Plá Plano Mansueto... ...que vai ajudar os governadores, tanto do ponto de vista de garantir recursos, empréstimos... Não, cada estado trabalha com o seu, cada um tem sua língua... ...inclusive o Renato Casagrande, na extensão de Cunha, pediu 600 milhões... ...entendeu? E vai meter o pau no presidente? Então corta, presidente, deixa ele trabalhar com o dinheiro dele... ...e deixa o município de Cunha se fuder por causa do Renato Casagrande... ...chumbo trocado não dói, bala é isso aí, é guerra... Não concorda, vai lá em Brasília, tira o presidente, bate na cara dele... ...para que ele possa ser um instrumento... ...vá lá, sobe lá, tá te esperando... ...a tropa tá lá prontinha, te esperando... ...bate nele... ...dá a facada nele, vai lá... E o presidente Bolsonaro disse que se a crise se agravar... ...o país pode sair da normalidade democrática... ...queria perguntar ao senhor... ...ato institucional número 6... ...fecha tudo, corta a verba toda, acabou... ...governador, deputado, fecha congresso, acabou... ...se andar corretamente forte... ...garanta, porque senão vão se fuder... ...o governo é militar, meu amigo, não é democrático não... ...foi eleito democraticamente e constitucionalmente... ...pelo cidadão que votou para fuder vocês... ...a urna tem sufragem universal... ...os militares chegaram no poder... ...pelo voto direto... ...segundo a constituição... ...da nossa pátria amada do Brasil... ...o nosso não, o seu... ...o meu eu estou resolvendo... ...que eu trabalho... ...eu sou engenheiro, cara... ...civil e segurança do trabalho... ...e sou bom de tiro também... ...vou pistando de tiro todo dia... ...que eles têm avançado... ...e que a gente possa construir... ...essas soluções... ...a estrutura com os estados e municípios... ...e a União... ...para o enfrentamento na área de saúde pública... ...a garantia dos leitos de UTI... ...que já se provou... ...como no caso da Alemanha... ...que o número maior de UTIs garantem... ...esquece a Alemanha... ...uma maior chance de recuperação... ...o governo da Alemanha é diferente... ...do governo brasileiro... ...a questão do emprego... ...lá é a mulher... ...e está lá bastante tempo e é competente... ...gosto dela... ...entre hoje e amanhã... ...uma solução... ...para a suspensão... ...oja amanhã... ...depois da manhã... ...bota na gaveta... ...tira na gaveta... ...converso fiado... ...tal, parará... ...dai uns três meses... ...deixa matar mais gente... ...seu irresponsável... ...uma solução rápida... ...porque isso estava... ...o rápido de vocês é um ano... ...o meu rápido é um minuto... ...um segundo... ...nosso tempo é relativo... ...cada um tem o seu... ...seu time... ...característica individual... ...pontos fortes ou pontos fracos... ...que gera ameaça e oportunidade... ...na sociedade... ...mais necessidade... ...possam superar... ...esses próximos três meses... ...cara de falso... ...depende da articulação... ...entre os líderes... ...cara porca... ...que vai ser escolhido... ...para relatar... ...votação no plenário... ...presidente... ...nessa conversa... ...que o senhor teve... ...com os governadores hoje... ...o senhor destacaram... ...do plano de ação... ...para combate ao coronavírus... ...eu queria também... ...que o senhor comentasse um pouco... ...como o senhor vê... ...essa decisão deles... ...de adotar medidas próprias... ...desconsiderando... ...enfim... ...as recomendações... ...do governo federal... ...e o que o senhor falou... ...para eles nessa reunião... ...já que é própria... ...vou gastar o dinheiro... ...sazendo... ...do seu orçamento... ...do governo federal... ...o governo federal... ...encaminhou na semana passada... ...o Congresso Nacional... ...uma mensagem... ...pedindo que o Congresso... ...decretasse estado de calamidade pública... ...a Câmara votou no mesmo dia... ...e o Senado... ...na primeira votação... ...virtual... ...da história... ...votou também... ...o plano de ação... ...na sexta-feira... ...e foi decretado... ...estado de calamidade pública... ...através do decreto legislativo... ...que nós... ...aprovamos fora... ...então... ...estão todos seguindo... ...as recomendações... ...do próprio presidente... ...através... ...da mensagem... ...ele é o comandante... ...rapaz... ...ele é o presidente... ...da nossa parte... ...ambarada vazio... ...é o número um... ...em autoridade... ...você... ...congresso... ...é empregado dele... ...e paga o seu salário... ...com o nosso dinheiro... ...com o meu dinheiro... ...você é meu empregado... ...se você não me obedeceu... ...te demito... ...desde início... ...do ano... ...desde fevereiro... ...quando os brasileiros... ...estavam na China... ...foram... ...é voltado ao Brasil... ...com... ...sobre o comando... ...do... ...das Forças Armadas... ...da FAB... ...desde aquele momento... ...o ministro Mandetta... ...já vem... ...relatando as suas preocupações... ...chegaram logo depois... ...do carnaval... ...e... ...tenho certeza... ...que os governadores... ...sou fã do Mandetta agora... ...competente... ...bom médico... ...bom estatístico... ...bom político... ...profissional... ...competente... ...bom ministro... ...tomos junto Mandetta... ...se precisar da minha matemática... ...eu estou à sua disposição... ...de graça... ...e paga passagem... ...com o meu bolso ainda... ...e o hotel também... ...é o presidente falando que... ...defendendo a abertura de escolas... ...são e os governos locais... ...que estão adotando medidas... ...no contrário... ...na minha opinião... ...é que nas últimas semanas... ...nós tivemos uma pressão muito grande... ...de parte... ...de investidores... ...aqueles que colocaram recursos... ...na Bolsa de Valores... ...esperando a prosperidade... ...é a economia que desenvolve o mundo... ...é o dinheiro... ...e o pagamento de imposto... ...e o emprego e a renda da sociedade... ...no dia inteiro... ...porque essa não é uma crise... ...do Brasil... ...é uma crise mundial... ...que atinge... ...não, culpa do Bolsonaro... ...fala que é do Bolsonaro a culpa das mortes... ...esta feira... ...né... ...um jornal do campo econômico... ...começou a escrever artigos... ...falando da necessidade... ...né... ...de não ter isolamento... ...a gente vê atores do mercado financeiro... ...tratando dessa forma... ...mas... ...a gente não pode... ...né... ...ouvir... ...usa a estatística... ...e a técnica dos infectologistas... ...resolvido o problema... ...quantos estão morrendo por dia de tiro... ...puxa a ficha... ...parte de brasileiros que investiram na bolsa... ...estão perdendo dinheiro... ...e ele foi pro risco... ...foi pro risco... ...o que a gente precisa... ...ele quer aliviar o risco... ...por isso que ele é empresário... ...você é político... ...enrola todo mundo... ...previsibilidade... ...o que tá faltando hoje... ...pros brasileiros... ...pra todos... ...é previsibilidade... ...inclusive pra você... ...e os governadores... ...que você esteve lá com eles... ...a política de isolamento dos idosos... ...nas cidades... ...o maior número... ...o que eu já tô de saco cheio de ouvir... ...muda de assunto, cara... ...se o governo já tivesse garantido... ...a renda do emprego... ...pelo menos daqueles que ganham até 5... ...garante você... ...vai lá e senta lá com sua equipe... ...e ajuda a fazer o projeto... ...para a maioria dos brasileiros... ...né... ...e com isso todos estavam fazendo... ...o isolamento... ...esperando... ...né... ...os impactos... ...da chegada do vírus... ...e a cada semana avaliando... ...o que deve ser feito... ...então o que eu acho que tá acontecendo... ...é que tá tendo uma pressão muito grande... ...né... ...de investidores... ...preocupados com as suas perdas... ...o dinheiro tá na mão dele... ...olha ele bota no Brasil... ...olha bota lá fora... ...empresário não tem alma na alma... ...não tem pena de ninguém não... ...o negócio dele é resultado... ...equivocado... ...agora se a gente tiver presidibilidade... ...de 30, 40, 60 dias... ...a cada semana certamente... ...o governo vai ter condições... ...junto com os governadores... ...de avaliar... ...se já é hora... ...de sair do isolamento... ...então faça uma reunião... ...vocês 26... ...e você... ...e o Columbre... ...o presidente do STF... ...lá com o comandante... ...ele é o número 1... ...emprego dos brasileiros... ...nada disso... ...pode virar uma mera estatística... ...na mão daqueles... ...a estatística dolorosa... ...ela só registra... ...o cenário do momento... ...e não tem piedade... ...é matemática... ...e que precisa entender... ...que o risco... ...é pra você ganhar... ...e é pra você perder... ...mas o empresário... ...quero diminuir o risco... ...e quer ganhar mais... ...não quer quebrar... ...ele tem a missão... ...para cumprir... ...e o objetivo... ...a cumprir... ...no tempo... ...com resultados... ...Vicente Falcone... ...tá suado... ...né rapaz... ...tá perdendo o equilíbrio... ...né... ...quem fala mentira... ...soa muito... ...passa mal... ...não fala com a alma... ...fala com a mente... ...pórica... ...carregada com o satanás... ...na cabeça... ...de minimizar a crise... ...e isso não acaba... ...tirando um pouco... ...caguente dele... ...é o pescoço... ...pessoas desequilibradas... ...vai pro psiquiatra... ...tratar... ...vai... ...as propostas ajudam os brasileiros... ...é por isso que nós estamos aqui hoje... ...votando essas propostas... ...certamente... ...se fosse ajudar exclusivamente... ...ou o governo... ...ou o presidente... ...ou o governo... ...faz proposta... ...para ajudar a sociedade... ...seu burro... ...para garantir o quórum... ...para aprovar a matéria de interesse dos brasileiros... ...nós temos três projetos... ...é... ...da área de saúde... ...tô na pauta... ...tem um projeto na área... ...essa pauta é foda... ...o deputado Hilde da deputada... ...cê bota na gaveta... ...cê tira de pauta... ...cê tem poder para isso... ...é safada... ...exatamente onde a gente deve incluir... ...se o acordo... ...for fechado ainda... ...nas próximas horas... ...o projeto que resolve a questão... ...do... ...dos recursos... ...né... ...pros... ...pros trabalhadores informais... ...pros mais vulneráveis... ...pro meio... ...e nós estamos aí discutindo... ...qual vai ser o valor... ...o governo propôs 200... ...caminha para aceitar um valor maior... ...mas nós queremos... ...que esse seja um tema... ...tenha bastante... ...maior... 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 ...corta o orçamento do Congresso... ...e passa para lá... ...para ficar maior... ...vocês ganham menos... ...e bota maior... ...os recursos têm que ter fonte... ...de onde vai sair... ...de vocês... ...que é de forma emergencial... ...para os próximos três meses... ...fundamental para garantir... ...o sustento dessas famílias... ...o sustento mínimo dessas famílias... ...é, só queria emendar com uma outra questão... ...é, ontem... ...quando o presidente fez o pronunciamento... ...a gente, acho que todos os colegas... ... estavam aguardando muito o posicionamento do senhor... ...aguardando até o posicionamento... ...um pouco mais tudo do que o que foi dado... ...é, mas antes do senhor se posicionar... ...se a gente fosse ao Google e procurasse... ...arroba Rodrigo Maia ou Rodrigo Maia... ...a gente percebia que nas redes sociais... ...tava começando a ter um movimento... ...uma pressão... ...para que o senhor acatasse algum pedido de impeachment... ...o senhor acha que... ...faz o impeachment que o Moron vai ser o general... ...vai foder vocês... ...vai por esse caminho que é pior... ...ainda não há clima... ...para aceitar um pedido de impeachment... ...eu disse que não há... ...faz o impeachment... ...faz o impeachment... ...diz que ainda... ...ainda é uma testa... ...hose não tem amanhã... ...eu vou definir o impeachment... ...vamos resolver... ...o problema... ...não, bota impeachment... ...aí vai ser na bala... ...dar sinalizações erradas... ...no meu ponto de vista... ...com todo respeito ao governo... ...mas o nosso papel... ...que tem um limite claro... ...é garantir as condições... ...para que o governo federal... ...estados e municípios... ...possam comandar o enfrentamento da crise... ...cada um na sua esfera... ...o papel do parlamento... ...é não... ...não... ...não deixar que esses conflitos... ...com o presidente... ...algum... ...frases... ...discursos... ...desconectados... ...daquilo que a gente acredita... ...que é o que está acontecendo... ...no nosso país... ...o que a nossa sociedade... ...o que a nossa sociedade está enfrentando... ...então vamos... ...vamos cuidar da crise... ...vamos cuidar da crise... ...hoje que é a crise da saúde pública... ...a crise dos empregos... ...e cuidar dos mais vulneráveis... ...eu fico pensando, Marcelo... ...como é que alguém pode falar... ...em isolamento vertical... ...se até hoje não apresentou... ...uma proposta... ...de contingenciamento... ...pros idosos brasileiros mais pobres... ...eu fico pensando... ...como é que um governo... ...pode falar de um assunto... ...sabendo que nós temos milhares... ...de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro... ...que São Paulo tem 7 milhões de pessoas... ...acima de 60 anos... ...muitas delas certamente de baixa renda... ...e até hoje a gente não viu no governo... ...qual é a política... ...para isolar os idosos... ...já que você quer uma política vertical... ...então se é para ser vertical... ...você não pode tirar de uma comunidade... ...que tem crianças, jovens... ...adultos e idosos... ...tirar uma parte para trabalhar... ...e voltar para o mesmo ambiente... ...de 30 a 40 metros quadrados... ...porque você vai contaminar os idosos... ...porque esse vírus contamina muito rápido... ...então o que nós estamos... ...esperando e cobrando do governo... ...já falei com o ministro antes... ...e mandei até uma proposta... ...que veio do nosso... ...do meu partido, do Democratas... ...que é tentando criar um protocolo... ...para que a gente possa isolar... ...esses idosos... ...a partir do momento... ...que o governo tiver uma política séria... ...responsável... ...olhando... ...o olhar... ...com mais cuidado... ...com mais urgência... ...esses idosos que vivem nas comunidades... ...e construir uma solução de isolamento... ...para essas pessoas... ...distantes daqueles que vão... ...sair da comunidade para trabalhar... ...ou para a escola e voltar... ...certamente você tem condição... ...de daqui a algumas semanas... ...so agora a gente tem condição... ...de liberar os mais jovens... ...para proteger os mais idosos... ...agora... ...pedir uma operação... ...uma liberação vertical... ...sem a gente ter feito... ...uma operação de guerra... ...para proteger os idosos... ...que vivem... ...em várias comunidades... ...em todos os estados... ...e também no meu estado... ...o estado do Rio de Janeiro... ...me parece uma decisão... ...focada em algo... ...que não está sendo bem elaborado... ...e bem construído... ...e que não há uma preocupação... ...com esses brasileiros... ...que vivem... ...em ambientes pequenos... ...com muitos parentes... ...muitos jovens... ...e que certamente... ...saindo para trabalhar... ...voltarão para as suas residências... ...e contaminarão... ...milhões ou milhares... ...de idosos brasileiros... Presidente... ...com relação à medida provisória... ...que restringiu a lei de acesso... ...a informação... ...o senhor chegou a conversar... ...com o presidente da Pio Columbre... ...eu não consegui falar... ...com o presidente da Pio Columbre... ...o senhor presidente Anastasia... ...sobre a resposta... ...dos pedidos do governo... ...do partido progressista... ...sobre a suspensão... ...das medidas provisórias... ...que nós entendemos... ...que não é o melhor caminho... ...a nossa proposta... ...que já tinha sido encaminhada... ...o ministro Alexandre Moraes... ...que é propor a mudança... ...do rito da votação... ...das medidas provisórias... ...para que a gente possa ter um rito... ...mais sério... ...mais rápido... ...da votação... ...estamos esperando a decisão... ...do ministro Alexandre Moraes... ...e se a decisão do ministro Alexandre Moraes... ...for na linha... ...de dar e eliminar... ...mais não é melhor... ...em vez de suspender os prazos... ...que seria transformar... ...uma medida provisória... ... num decreto-lei da ditadura... ...então talvez seja melhor... ...a gente mudar o rito... ...para todas as medidas provisórias... ...que estão vigentes... ...inclusive... ...as que estão vigentes... ...sem relação... ...com o coronavírus... ...mas com relação... ...com o interesse... ...de alguns setores... ...da sociedade... ...que a gente possa rapidamente votar... ...essa medida provisória... ...da lei de acesso... ...e eu pessoalmente trabalho... ...para que a gente consiga... ...derrubá-la na Câmara dos Deputados... ...é minha opinião pessoal... ...mas cada líder vai ter sua opinião... ...cada líder vai votar... ...cada deputado vai votar... ...quando a gente conseguir criar... ...as condições... ...para que esse rito sumário... ...das medidas provisórias... ...possa começar a ser utilizado... ...no Congresso Nacional... Qual seria a mudança... ...no rito de medida... ...no rito é um caso curto... ...rapidamente ao plenário da Câmara... ...relator da Câmara... ...relator do Senado... ...você tendo um rito de projeto de lei quase... ...mais ou menos isso... ...é o que a gente... ...pleiteia... ...em vez da gente propor... ...a suspensão do prazo... ...a mudança do rito... ...como a mudança do rito... ...a gente tem sim as condições... ...para um sistema melhor organizado... ...até segunda-feira que vem... ...a gente já possa nesse rito... ...fumar... ...se claro... ...o ministro Alexandre Moraes decidir... ...conceder essa liminária... ...a gente possa começar a trabalhar... ...e talvez essa matéria... ...tenha uma importância muito grande... ...no momento de crise... ...eu até conversei com o secretário Jorge... ...entendo... ...a defesa que ele faz... ...mas eu acho que tem uma defesa muito maior... ...que toda a defesa... ...que o governo vem fazendo... ...porque de forma remota hoje... ...todo mundo consegue acessar... ...todos os dados... ...se eu não tenho dificuldade... ...de... ...na sua casa... ...você acessar... ...as informações... ...na TV Globo... ...você consegue acessar... ...como eu também... ...da residência da Câmara... ...eu consigo acessar as informações... ...aqui na Câmara de Deputados... ...como também o governo... ...tem condição de forma remota... ...de acessar todas as informações... ...então a minha posição... ...é que a matéria ficou... ...dúbia... ...e que o melhor... ...é que a gente possa... ...de votar essa matéria... ...assim que... ...ou quando... ...ou... ...e se essa for a decisão... ...do ministro... ...estino Moraes... ...que possa... ...autorizar o rito... ...né... ...o rito sério... ...para que não fique dúvida... ...em relação a essas matérias... ...que estão sendo... ...é... ...publicadas... ...editadas pelo governo...